Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brinzanete, levando o mundo até você. Olá amigos do Arena 180, agora estamos aqui. Vamos bater um papo com ele, um agente intermediário da CBF, Marquinhos Maia. Muito prazer Marquinhos, seja muito bem-vindo ao Arena 180, a Sertão TV. Então sinta-se à vontade. Grande Ives, obrigado pelo convite, vocês ali da Sertão TV, do programa Arena 180, que sempre estou ali acompanhando. E satisfação, cara, estar aqui com você. Já começo fazendo a pergunta, de onde começou, de onde o Marquinhos Maia ingressou no mundo do futebol? Como é que começou? Como foi esse início? De onde surgiu essa ideia? Se foi, ah, você, empresário e jogador, ou de onde começou tudo isso, Marquinhos? Ives, cara, se eu te disser que era uma coisa que eu tinha em mente, assim, eu vou estar mentindo. Não foi, não tinha. Começou ali em meados de 2017. Sempre eu gostei de ajudar muitas pessoas, assim, ao próximo, né? E eu via muitos talentos aqui em Xerambubim sendo desperdiçados, né? Então, uma vez ou outra eu pegava um garoto aqui que eu via que tinha talento e levava pra São Paulo, né? Pra alguns clubes ali. Mas de uma forma, assim, muito, de uma maneira muito amadora, vamos dizer assim, né? Só que, quando foi em 2019, eu acabei conhecendo o Dedé Madeira, né? Que é um empresário ali de Florianópolis, né? Ele é um cara que é... tá no ramo já tem mais de 20 anos. A gente acabou se conhecendo, foi ganhando confiança, aquela coisa toda. E o pontapé foi ali, cara. A partir de 2019 que as coisas começaram a andar. Mas o início de tudo, né? Começou através disso, como eu te falei. Querendo ajudar os meninos daqui de Xerambubim. Pronto. E, Marquinhos, assim, você falou que começou em 2019, né? Como foi esse início? Teve um primeiro jogador? Teve um primeiro contato? De forma amadora, mas teve esse primeiro contato com algum jogador? Como foi isso? Alguém chegou pra você? Como foi essa ponte entre você e o Dedé? Você chegou ao Dedé, tem um certo jogador. Como foi? Você pode explicar melhor. Então, conheci o Dedé através do Léo Ceará, né? Que é um atleta aqui da cidade, que era agenciado pelo Dedé Madeira. E cheguei no Dedé, na época eu tava só com o Bambam, né? O Marcos Bambam atacante, que éramos amigos, que somos amigos, né? E apresentei, perguntando o Dedé se tinha como ele encaixar o Bambam no mercado novamente. E começou a partir dali, né? E a gente foi ganhando, como eu te falei, aquela confiança, foi ganhando aquele respeito um pelo outro, né? E o primeiro contato, ir aos clubes, o Dedé foi o cara que me deu o suporte, né? Então, devo a ele esse começo, né? Ele foi o cara que realmente acreditou em mim. Pronto. E Marquinhos, hoje, quem é Marquinhos Maia? Boa pergunta aí, Viz. Cara, hoje eu sou agente, né? De jogadores, como a gente falou ali no início. Pra muitos, é empresário, né? De jogadores de futebol. Mas hoje nós somos nomeados como agente intermediário CBF, né? Então, assim, hoje temos a DMAIA Soccer, né? Que é uma empresa, né? Formada por mim, né? Marquinhos Maia, Dedé Madeira e o Júnior do Bolão. Somos em três. E que naquele processo que eu conheço o Dedé, né? Através do Dedé, eu conheço ali o pessoal da 90 Minutos, né? Que também foram pessoas que foi essencial nesse processo. Que é o Maurício Nassif e o Daniel Nassif. Que tem como o carro-chefe ali da 90 Minutos o Pedro, né? Que, na minha opinião, é o top 3 ali hoje aqui no Brasil. Homem em gol, né? Então, hoje o Martins Maia é isso, cara. É um agente de jogadores aqui de Kixaramubim, né? E que tá ganhando aí o Brasil afora. E a DMAIA Soccer, né? Como é a chamada. Quais jogadores vocês têm hoje? Vocês têm... Que estão agenciando? Ives... Não vou por nome, né? Posso até esquecer alguns. Mas em números, assim... Hoje nós estamos trabalhando com 17, né? Com 17 jogadores espalhados, não só no Brasil, né? Não, não só no Brasil. Hoje temos jogadores no Brasil, né? E no mundo, né? Vamos dizer assim. Hoje temos jogador na Arábia, que tá sendo destaque lá. Carlos Henrique, Copete. Temos jogador em Marrocos, que também é destaque lá. O Claudio Rafael. Temos aqui no Brasil o Edson Cariúz, que é muito conhecido do torcedor cearense, né? E é recentemente, né? Uma das principais novidades aí... Da DMAIA Soccer. Da DMAIA Soccer. Edson Cariúz, né? Artilheiro. Campeão brasileiro pelo ferroviário. Foi Fortaleza. O Fortaleza foi na Arábia, agora voltou. E está hoje integrando o elenco do Remo, né? E a gente tem o prazer de hoje estar agenciando a carreira dele. Nenê Bonilha também chegou recentemente. Ex-Fortaleza, né? Ex-Fortaleza, ex-Corinthians. Então, assim, Vinícius hoje está sendo destaque no Nova Iguaçu. Temos o Douglas no Criciúma. Temos o Vinícius no Fortaleza. O Pedro e o Irã no Ceará. Tales no Rezende. Léo no Juventude. Tem o Diogo Campos em Malásia, né? Deixa eu ver quem mais. Murilo. Murilo está no Criciúma, o goleiro. Estamos hoje com 17 atletas. Agenciando o Marcos Bambana. É um número bem expressivo, acho que, de jogadores. E hoje, Marquinhos, assim, você olhando para trás. Daquele seu começo do ano de 2019, meio que amador. Qual o filme que passa na sua cabeça para hoje? Você vendo que tem 17 jogadores, não só no Brasil, fora do país. O que é que passa na sua cabeça hoje, você vendo essa transformação de 2019 para cá, com tudo, com 17 jogadores, jogando em alto nível, né? Em alto nível. E, cara, passa um filme, realmente. A gente é ali do começo, né? Das dificuldades, de tudo que a gente... Tudo que eu passei, né, cara? Porque, às vezes, as pessoas só vêem o momento de glória, né? Não vêem o momento da luta, né? Para a gente chegar. Então, assim, realmente passa um filme das viagens, das dificuldades, dos não levados, né? Das energias negativas que a gente acaba tendo e pessoas que, às vezes, não querem ver o teu bem. Então, assim, cara, foi muita luta, foi muito esforço, noite sem dormir. Só eu e minha família sabem o que eu passei, né, cara? Costumo dizer que eu conquistei hoje 5%, né, de 100%. Mas, tá onde eu tô. Sei de Quixaramubim, interior do Ceará, do sertão do Ceará, ter o network que eu tenho hoje. Para mim é muito satisfatório. Em apoio, Marquinhos, do seu começo, você pode definir quem te apoiou? Quem disse assim, não, Marquinhos, eu acredito no seu potencial, acredito que você vai chegar lá, teve essas pessoas, família, pai, mãe? Cara, costumo dizer que meu maior incentivador foi meu pai, né? Meu pai foi o meu maior incentivador. Minha mãe também, né, sempre ali comigo. E minha esposa. Esses três, assim, foram meus pilares, né, realmente. O Dedé já foi, assim, aquela pessoa que, do lado profissional ali, né, que deu aquele suporte. Mas falando, assim, de dentro, assim, né, muito importante você ter o apoio familiar, óbvio, né, de tios, primas, amigos, assim, também próximos a gente. Mas, sou muito grato ao meu pai, à minha mãe e à minha esposa. E, Marquinhos, às vezes a gente, você pode, com certeza, deve ter escutado, né? Ah, o Marquinhos é de Xeramubim. Mas, por que que não tem jogador em Xeramubim? Ives, é, é... Demais, cara. É uma boa pergunta, uma boa colocação sua. Porque eu recebo, é, vamos dizer assim, não é uma pressão, é, mas, assim, uma cobrança, né, cara. Muitas pessoas me param quando eu tô aqui em Xeramubim, param em supermercado, em banco, na rua, enfim. E sempre fazem a mesma pergunta. Poxa, Marquinhos, tu poderia fazer mais? Poxa, Marquinhos, por que não tem, é, é, jogadores, né, na Demaia Soc aqui de Xeramubim? Então, assim, por que eu não faço mais pelo futebol de Xeramubim? Vamos lá. O Xeramubim é, 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 o futebol, né, vamos dizer assim, hoje ele tá, é comandado por uma pessoa que tá aí há 20 anos, vamos dizer assim. Então, assim, já parte pro lado político, né, e você sabe, eu não sou de nenhum lado, nem de lado A, nem de lado B. Então, assim, eu não sou puxa-saco de nenhum deles, é, procurei o secretário pra deixar bem claro aqui pra, pra população de Xeramubim, né, quando entra o atual prefeito, eu procuro o secretário de esporte, com toda a humildade que, que eu tenho. Falei com ele, falei com o filho dele, pra gente bater um diálogo, conversar, porque eu tenho muitos projetos, pra ajudar a garotada, mas ele não teve tempo pra me atender, né, assim que ele me respondeu, que não, não tinha tempo pra me atender. Já se passaram quatro meses, ele não teve esse tempo ainda. Então, assim, boa vontade eu tenho demais, projetos eu tenho demais pra ajudar, mas, infelizmente, não tenho esse apoio, vamos dizer assim, da, do município, vamos dizer, né, das pessoas que estão ali à frente do esporte. E por que não tem os jogadores da, na empresa? Cheguei a levar cinco atletas, cara, que eram bem bem ali no começo. Eles chegavam lá, passavam, né, na avaliação, e pediam pra voltar pra casa. Então, assim, hoje, no momento que eu tô, na situação que eu tô, né, nos contatos que eu tenho, nos clubes, hoje a gente tem contato aí, cara, com 90% dos clubes aqui no Brasil. Então, assim, se eu chegar a levar um garoto, o garoto não vir, a ficar, pedir pra vir embora, o meu nome que tá em jogo. É o nome da Demaia Só que tá em jogo. Então, assim, a gente tenta blindar um pouco isso, né, só que a gente pretende, né, com apoio, sem o apoio da Secretaria, fazer peneiras, né, só passar essa pandemia, trazer clubes de fora, peneiras de graça, tá, porque aqui eu via muito peneiras pagas, né, o pessoal cobrando 30, 20 reais ali de garotos que não tem, às vezes, nem o que comer dentro de casa. Então, assim, eu quero trazer de clubes grandes, cara, clube de série A, de série B, a gente sempre recebe, sabe, cara, mensagens pra, dos clubes, pra vir, porque sabe que o Ceará é o celeiro de craques, né, então, assim, foi até boa essa sua pergunta pra mim esclarecer essa questão aí. Pronto. E, Marquinhos, eu gostaria que você deixasse, falasse um pouco pro jovem que tá nos acompanhando, aquele garoto que tem um sonho de um dia chegar lá também, qual mensagem você falaria pra esse jovem que tá nos acompanhando, né, que pensa, que sonha um dia chegar lá? Então, Ives, a gente sabe que hoje o sonho, né, de todos os jovens, não só aqui de Xerambi, mas do Brasil inteiro, né, a gente é o país do futebol, é ser jogador de futebol, né, então, o meu conselho pra essa garotada que pensa em ser jogador de futebol é que não desistam, né, tenham disciplina, e se preparem, né, Ives, se preparem pra, na hora que a oportunidade bater na porta, ele está pronto, né, e tenha sempre aquela gana, aquela vontade de vencer, né, que isso também é muito importante quando tu chega, quando tu tem vontade, na hora que a oportunidade chegar, você vai estar ali preparado e deixar que vem, pra essa garotada que a gente vê que a esperança meio que tá morrendo, né, cara, porque não tem realmente as oportunidades, né, que eles queriam, que assim que passar essa pandemia, que as coisas estiverem liberadas, eu vou estar realizando peneiras aqui, né, pra garoto de 13, 15, 18 anos, pra gente estar descobrindo novos craques, né, novos talentos, e é isso, gente, não desiste, se você tem um sonho de ser jogador de futebol, não é essa pandemia que vai fazer você desistir, vamos pra cima que vai dar tudo certo. Eu lhe agradeço bastante e o Arena 180 sempre estará de portas abertas pra você, pra Demaia Soca, então a gente estará sempre aqui com todo apoio. Obrigado, Ives, eu que agradeço, cara, pelo convite, né, convite vindo do Sistema Audio Comunicação, eu não posso recusar, lembro-me que ali no começo, né, das ações sociais também que eu fazia na cidade, o Fabiano sempre abriu as portas ali da rádio pra mim, quando vem a TV também ele, junto com a Elisten, também abriram, agora vocês do Arena 180, então eu não poderia jamais recusar um convite, né, vou estar sempre à disposição, quando tiver aqui em Quixaramubim, se quiser disposto a gente bater um papo, a gente vai estar aqui, queria deixar o o arroba, né, da Demaia Soca, né, fica à vontade, o Instagram, pras pessoas que não acompanham o nosso trabalho, passar a acompanhar, passar a, a ver o que é que tá rolando ali, né, tirar dúvidas, tirar dúvidas, arroba Demaia Soca, né, o Instagram, é, seguem lá, vamos acompanhar o nosso trabalho, tá, e qualquer dúvida, pode mandar mensagem ali no direct, pode entrar em contato que a gente vai estar à disposição da população de Quixaramubim.